Vamos de notícia no Ronda Policial, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu fazer a prisão de um camarada, de um sujeito, dirigindo um carro ali na BR-110, não sei, nas proximidades da cidade de Campo Grande. Dentro desse carro, a Polícia, a PRF, encontrou aí matéria-prima para munições e também explosivos. A Polícia Rodoviária Federal faz mais uma grande apreensão de produtos ilícitos nas rodovias que cortam aqui a nossa região. O caso foi registrado na noite de ontem, na BR-226, no município de Campo Grande. Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo-estrada de cor vermelha que seguia no sentido Mossoró, já pegando a BR-110. O motorista, de acordo com a PRF, se demonstrou nervoso, o que levantou suspeitas aos policiais. Foi verificado a carroceria da estrada e lá os policiais encontraram um vasto material para a confecção de munições. Mais de 200 frascos contendo pólvora e mais de 35 mil espoletas. O motorista, identificado como Francisco Paulino da Silva, foi conduzido à delegacia de plantão aqui em Mossoró, juntamente com o material. A nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada da Polícia Rodoviária Federal, conduzindo o suspeito. Nós conversamos com o PRF Ebert, que falou sobre essa apreensão. A equipe da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, aqui situada em Mossoró, estava fazendo ronda, estava fazendo um patrulhamento ostensivo na rodovia, nas proximidades da cidade de Campo Grande. Então, numa dessas abordagens, a gente parou esse veículo, deu voz de parada ao veículo-estrada, que está ali atrás, uma estrada vermelha. E a do contínuo, a gente pediu a documentação, a habilitação, o documento do veículo, como é de praxe das nossas abordagens. E a partir daí, a gente percebeu que esse usuário estava nervoso, ele apresentou um certo grau de nervosismo e a equipe acabou evoluindo ali na abordagem. Pediu para olhar ali a parte traseira, a caçamba do veículo, e verificou esse material que serve para fazer munição, para fazer explosivo, a grande quantidade, como a gente pode estar verificando. É um transporte legal, ele vai ser enquadrado aqui em crime previsto no Estatuto do Desarmamento. A gente vai ver o que o Delegado de Polícia Civil vai tipificar. E o material ficará apreendido e apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil. Indagado pelos policiais sobre a procedência do material, Francisco Paulino disse que havia pego a mercadoria em Souza, no estado da Paraíba, e que estava trazendo todo o material aqui para a cidade de Mossoró, onde possivelmente seria vendido de forma clandestina.